Alguém que você ama tá em apuros, viu? Alguém que você ama tem muito pouco tempo e Deus vai te usar. Tem alguém que é muito especial pra você, que tá com o conômetro da terra abreviado. Essa pessoa tá precisando de muita ajuda. E enquanto eu tô falando isso, já tá descendo no teu coração quem que é. Só que não é ajuda financeira, não. Não é ajuda da família, não. Ela tá precisando de ajuda espiritual. Hoje é um domingo, dia 17 de março de 2024. E esse vídeo não parou na tela do teu celular, na tua foiu, por um acaso, não, viu? É o Senhor se revelando pra você. É Deus entrando em um particular muito grande, porque Deus vai te usar. Deus vai te usar pra entregar um alívio muito grande pra essa pessoa. Fica aqui comigo, preste muito a tua atenção. Eu quero que você coloque o teu nome aqui, que eu vou tá orando por você, pela tua casa e pela tua vida. Aproveita, fortalece aqui o conteúdo do profeta, clicando no coraçãozinho, no maisinho, pra me ajudar. Se você tem condição, é claro, me ajude comigo, presente, o Senhor multiplicará. Tem uma pessoa que tá se sentindo muito cansada, emocionalmente, espiritualmente. E nesse momento de muita debilidade sentimental dela, o inimigo tá tentando de todas as maneiras atingi-la. O inimigo tá tentando de todas as maneiras oprimi-la. Mas o Senhor manda eu te dizer, ó glória, ó glória, que ele vai usar a tua vida pra aplicar um grande livramento pra essa pessoa. O inimigo queria o pior, mas Deus vai mandar o melhor. O inimigo queria ver o tropeço dele, mas o Senhor tá livrando. O inimigo já tinha ido e aberto a cova. Mas o Senhor se antecipou e fechou. As correntes, que ele me rebiaça, estão caindo por terra agora. Eu via vocês muito entristecidos com o acontecimento. Mas o Senhor, ele manda eu te dizer, eu sou Deus que seguro nas tuas mãos e te sustento. E eu vou te usar pra levar a palavra de alívio, libertação e livramento pra essa pessoa. E eu vou fazer a obra por completa. Diz o Senhor, toma posse.